A CIDADE NO BRASIL Não tem nada É galera, e essa cena que vocês acabaram de ver aí Aconteceu na cidade de São Francisco do Guaporé Cidade vizinha da cidade onde eu moro E cara, depois de ver essas cenas aí, claro Eu fiquei muito triste, primeiramente Você vê um carro de som pegando fogo E aí você começa a imaginar como é difícil você conquistar as coisas Como é difícil você comprar o seu carrinho Realizar o sonho, porque que é um carro Um sonzão bacana, um trem legal É o sonho de muitas pessoas E aí você vê um sonho sendo destruído assim É tão rápido, né? Tão rápido Menos de meia hora você vê um sonho se transformar em cinzas E eu vendo isso aqui, resolvi trazer esse vídeo aqui É pra compartilhar, né? É ruim compartilhar coisas ruins Mas que isso sirva de lição pra muitas e muitas pessoas Eu sei que após ver um vídeo desse aqui Muita gente vai fazer uma revisão no seu som Vai olhar os cabos Vai olhar se tá tudo ok Então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo Pra deixar um alerta pra você amigo Que acompanha aqui o canal Juliano Som Você que tem o seu som no seu carro Você que tem a sua carretinha Eu sei que tem gambiarra Todo mundo faz a gambiarra ali e aqui No meu som tem gambiarra Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra alertar vocês Faça a manutenção, cara Por mais que tá tudo ok Dê uma revisada Não precisa ser agora, não precisa ser amanhã Mas faça o mais breve possível Faça uma revisão Não Juliano, mas meu som não tem nenhuma gambiarra Não tem nada errado Faça mesmo assim Dê uma conferida Tem três pontos aqui, cara Que é muito importante vocês analisar Primeira coisa Emenda Tem muita emenda no som de vocês? Por mais que seja Por mais que seja um cabo fino Algo simples Verifique Não precisa nem tirar a emenda ali Mas verifique se tá tudo ok Se realmente aqueles cabos ali Estão bem isoladinhos Verifique se não tem nenhum risco, cara De incêndio Porque depois que acontece, velho Já era Raramente você consegue controlar ali E você vai ter perca Elas informações que chegaram pra mim A respeito desse veículo Foi de que Não são informações oficiais Não é informação do dono Foi informação que eu peguei por fora Tá, gente? Então pode ser que o dono assistindo esse vídeo aqui É... Não, não foi isso Ou... É... Mas independente do que foi nesse caso O alerta tá dado pra você As informações que eu tive Foi de que, né Tinha cabo fino O cabo esquentou E aí A lataria Teve contato com a lataria E iniciou o incêndio Claro que não são informações oficiais Essas informações Não chegaram até a mim Através do dono É informações de terceiros Mas independente do que aconteceu Por mais que nem tenha sido o som Que ocasionou esse incêndio Que isso sirva de lição Para todos nós Uma lição Sabe assim, amigo Não, né? Não vacile Cuidado E às vezes, cara Mesmo com tudo certinho Pode acontecer isso também Um módulo pode dar problema Um módulo pode dar problema Então O meu sistema hoje Não tem diuntor Tá ali conectado 24 horas SD8000 nas baterias Então se der um pau O módulo inventar de pegar fogo Queima tudo, cara Queima tudo E arriscado até pegar fogo em tudo Em casa com tudo O som fica na garagem e tal Então, né? Olha pra você ver Tudo pode acontecer Com qualquer um pode acontecer E o meu intuito com esse vídeo aqui É fazer medo Nada em ninguém Não dá lição de moral em ninguém Porque Igual eu falei pra você Meu som tem cambiarra E isso pode acontecer com qualquer um Mas o que a gente tem que fazer? Tudo que pode dar errado, cara Elimine Tudo que você vê Isso pode dar errado Vou cortar mal pela raiz Isso pode dar errado Vou cortar mal pela raiz Porque se você O seu ponto de vista Você eliminar 100% Daquilo que pode dar errado Você olhar e falar assim Agora aqui Não tem nada que pode dar errado Tem, velho Ainda vai ter Negócio tem bateria Tem energia Tem perigo Por mais que a bateria esteja lá sozinha A bateria explode Principalmente as baterias da Moura Explodiu aqui Quase matou um amigo meu Explodiu na cara dele Quase matou ele A bateria sozinha Então o que mais não pode acontecer? Então tenham cuidado Pessoal Evite tudo que você puder Ó Cabo fino É perigoso Ainda mais se você passar o cabo lá Pro alternador Pra poder carregar os trens lá atrás Cabo fino Outra coisa que pode dar um incêndio Que é uma das coisas assim Que já quase aconteceu comigo também Cabo É... Niquina Um cabo ali Que pega na quina ali Né? A quina do próprio veículo ali Pode cortar esse cabo E iniciar um incêndio O cabo fino, né? Já acabei de falar do cabo fino Que pode superaquecer E pode derreter E ter contato também Com a lataria do seu veículo E emendas, cara Emendas Um cabo pode assim Desemendar ali Dentro do seu veículo também Ter contato com a lataria E acontecer o pior Igual eu falei Não sei exatamente O que aconteceu Neste caso específico Mas que isso aí Sirva de um alerta Né? Pra todos nós Tenha o nosso som automotivo Carretinha Tenha o som no carro Por mais simples Por mais simples que seja Até mesmo a instalação Do seu veículo Talvez você nem tenha Um som automotivo Mas fique atento A revisada Dá uma olhada Sempre Sempre olhe ali Os cabos Sempre olhe As emendas Né? Porque Tipo Meu carro mesmo Tem umas emendas Ali de fio E tal E vez em quando Eu abro ali Dá uma olhadinha Então fique sempre Atento aos detalhes Para que o seu sonho Né? Algo que talvez Você demorou 5, 10, 15 anos 20 anos Para conseguir Não se acabe ali Em menos de meia hora Tá bom? É um alerta Do seu amigo Juliano Tavares Aqui do canal Juliano Som Esse foi o vídeo de hoje De uma forma diferente Uma espécie de Vídeo conselho Para vocês amigos Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se você tem uma opinião Sobre algo Que possa nos ajudar Na melhoria Do nosso conteúdo Fique à vontade Nos comentários Eu vou ficando por aqui Falou, valeu Forte abraço Tamo junto E até a próxima